Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou ensinando vocês aí a como estar aumentando a memória RAM do seu celular, tá pessoal? Que você tem em seu celular, que tem aquela funçãozinha de memória RAM Plus Vou estar ensinando vocês aí a como estar aumentando a memória RAM do seu aparelho, utilizando essa função, tá? Bom pessoal, pra estar fazendo isso é bem simples, tá? Você vai ver aqui, ó, vai acessar suas configurações Aqui em configurações você vai estar descendo aí até a assistência do aparelho, tá? Vai estar descendo aí até a assistência do aparelho Vai descer até a assistência do aparelho, tá? Procurar aí Temos aqui a assistência do aparelho Aqui a assistência do aparelho, você vai estar clicando Clicando aqui vão ter várias opções, né? Bateria, armazenamento E você vai ver aqui nessa daqui de memória, tá? Vai estar clicando aí em memória Vai fazer uma verificação, né? Você pode estar limpando a memória no seu celular aí E você pode vir aqui, ó, nessa última opçãozinha, na Plus, tá? Você clica nela Clicando nela aí vão ter várias opções 2 GB, 4 GB Já vem ativado, tá? Quando você formar do celular e compra Já vem 4 GB de RAM Plus ativado E você pode estar aumentando aqui pro máximo, né? 6 GB Você clica aí em 6 GB E clica em reiniciar Fazendo isso Se o celular vai estar reiniciando aí Ativando a memória RAM Plus de 6 GB, né? Bom, pessoal, eu vou estar esperando aqui reiniciar, tá? E quando reiniciar aqui eu volto com vocês Bom, pessoal, meu celular já aqui já reiniciou, né? Eu vou aqui desbloquear pra vocês, tá? Aqui dá uma vez É, vai pedir o seu chip Ok Vou aqui desbloquear meu celular normalmente E vou estar acessando lá as configurações em assistência do aparelho, né? Pra vocês estarem vendo que foi ativado a RAM Plus, né? Vou vir aqui Assistência do aparelho Aqui assistência do aparelho Vou deixar até aqui Memória Né? E essa memória aqui, ó Que foi ativada Vocês podem ver Antes estava em 4 E agora a gente tem que ser fixa Bom, pessoal Basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado Até o próximo vídeo Tchau!